Pega ela aí. Pega ela aí. Não tem um tempo, mulher. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o Thiago Amagaldi e eu não fiz a introdução para esse vídeo, olha só. Não vai ter, então. Vamos assim, vamos assim. Como eu já tinha mencionado para vocês, a ideia aqui do Dica de Segunda, que se tornou o meu vlog de segunda, é a gente ter uns papos mais leves, mais de boas, mais pessoais. E como eu não tinha ideia do que fazer hoje, eu resolvi falar sobre os meus livros da estante, que eu mostrei no último vídeo, e pegar os meus, mostrar, na verdade, os meus 10 livros favoritos aqui da estante, então só os que tem aqui, e 5 livros dela que eu nunca li. Não necessariamente porque eles são ruins, mas porque eu ainda não li. E é isso. Acho que esse é o termo do vídeo, certo? Certo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e vamos lá. E eu estou com uma cola, porque se não eu esqueço quais livros eu vou falar. Eu já mostrei um pouco da estante, como ela é, ela não tem uma divisão certa, eu gosto de dividir os livros por tamanho, não sei se isso faz sentido, mais ou menos por gênero. E aí tem algumas, né, algumas prateleiras que são especiais, né, tipo essa aqui é o George R. R. Martin, e essa aqui, que é para Harry Potter, e aí também algumas outras fantasias que tem ali, mas, de modo geral, está tudo bem misturado. O primeiro livro que eu vou mostrar, que é um dos meus livros favoritos, é o décimo livro da lista, é sobre a escrita do Stephen King. Esse livro, ele fala sobre a escrita, olha só. Mas ele é muito legal, porque ele tem dicas de escrita, tem dicas de publicação e tudo mais. Só que o Stephen King também faz uma autobiografia nesse livro. Então, fala um pouco sobre a trajetória dele, das lições que ele aprendeu durante a vida. Então, é um livro que eu acho bem simples e bem mais pessoal do que os livros, sobre literatura, costumam ser. Eu tenho outros livros do assunto aqui, que também tem essa vibe, como Palavra por Palavra, da Annie Lemot. Tenho também o Story, que é sobre roteiro. Só que eu acho que Palavra por Palavra e Sobre a Escrita são mais pessoais. E o legal da Sobre a Escrita é porque o King é um ator que todo mundo conhece, todo mundo já leu, já viu o filme dele, porque ele tem um milhão de adaptações. Então, é muito legal de você ver a história desse cara, sabe? E dele falando de como que as experiências dele ajudaram ele na vida. Tipo, ele trabalhou em lavanderia, lavando lançol de hotel. Ele trabalhou limpando como zelador de colégio. E foi lá que ele pensou na história da Carrie a Estranha. Então, é muito legal, interessante ver isso. É que eu vou contar. É porque ele foi no banheiro e ele viu que lá nos colégios dos Estados Unidos tem absorvente, né? De graça pras meninas. Do tampão. E aí ele achou aquilo curioso, né? Porque ele nunca tinha entrado no banheiro feminino até ali. E ele ficou pensando como que devia ser essa situação de uma menina que menstruou no colégio e que talvez não soubesse como isso funciona, porque a mãe nunca contou como as outras meninas tratariam isso. E essa é uma das cenas mais marcantes, né? De que a Carrie é estranha. A partir disso ele pensou a história. Enfim, ele teve uma vida bem difícil, assim, por boa parte da juventude dele, né? Mãe solteira, né? Criou ele o irmão. Enfim, é uma história bem legal. Gosto bastante sobre a escrita. Vale a pena. Meu nono lugar da lista é Em Busca de Watership Down, que é um livro do Richard Adams. Pô, esse livro é muito bom. Inclusive tem uma... Que graça de fala? Não sei. Frase do George Martin recomendando, que é uma das melhores fantasias do século XX. Esse é um livro muito interessante, porque ele é uma história sobre coelhos. É uma história de coelhos que percebem que o lugar onde eles vivem vai ser destruído por humanos e fogem para encontrar uma terra mítica chamada Watership Down, que eles acreditam que seja um lugar melhor para eles viverem. E o Richard Adams, ele contava essa história para as filhas dele e tudo mais. Até que um dia elas resolveram pedir para ele escrever essa história. Ele escreveu. E foi difícil de publicar, porque a maior parte das editoras achavam que o livro, ele era infantil demais para ser um livro adulto, mas violento demais para ser um livro infantil. Até que, enfim, resolveram publicar e deu muito certo, né? Mas essa história era muito legal porque ele segue um código chamado de A Regra da Selva, que é diferente do que a gente vê na maior parte dos filmes de animação, da Disney, da Dreamworks e tudo mais. Nesse livro, os animais se comportam como animais. Os coelhos, eles até têm um dialeto deles, que eles falam com palavras deles, eles cultuam o deus deles, eles têm toda uma cultura, mas eles são coelhos. Eles não fazem coisas que coelhos não fariam. Então eles têm uma inteligência limitada, eles não conseguem interpretar algumas coisas do mundo ao redor deles, eles não conseguem pular, sair gritando, voar, igual, sei lá, o Sem Florestas. Eles são coelhos, são coelhos normais. É como um coelho normal geria numa história. Até que saiu um jogo agora, recente, de gatos, em que você joga como um gato, em Watership Down, acho que é mais ou menos essa vibe. Eles são coelhos. Só que, assim, é muito bom. É realmente muito bom, as lições que tem na história. E ela não é um conto de fadas, assim, uma história, uma fábula com moral. Ela é uma história que tem cenas pesadas, que tem momentos realmente angustiantes, assim, mas que é muito satisfatória de ler. Então, assim, super recomendo o Watership Down. George Martin estava certo. George Martin, se o Gil George Martin errou, foi pra acertar. Então é uma das melhores fantasias do século XX. Tem a série também, tem uma animação dos anos 70, eu acho, e tem uma série que a Netflix fez mais recente, mas a série é bem difícil de assistir, e a animação é antiga. Então, fiquem com o livro que vale a pena. Oitavo lugar, A Esperança. Deixa eu tirar daqui. Do Jogos Vorazes. Esse livro aqui, na minha opinião, é o melhor final. É. É o melhor final de saga, de modo geral, e de livros. Eu gosto muito do final da franquia Jogos Vorazes, fingindo que a cantiga dos Fases da Serpente não existe, porque eu acho um livro lamentável, mas eu gosto muito do final desse livro. Eu acho que combina muito com a vibe que ele tenta passar, com o contexto que a gente tem ali no mundo de Jogos Vorazes. É um livro muito bom. Eu acho que Jogos Vorazes, ele acabou caindo um pouco num conceito, assim, de ser uma história meio crepúsculo, sobre triângulo amoroso, mas não é uma história de triângulo amoroso. E realmente não é. Isso não é nem muito importante na história, assim, sabe? Realmente é uma história sobre desigualdade social, sobre revolução, sobre guerra, e é uma ótima história sobre todos esses temas. Se você... Não é um negócio de, tipo, ai, eu vou te dar por um para o outro. É, não tem nada disso, porque a Katniss está simplesmente cagando e andando para a galera que gosta dela. A Katniss, assim, ela simplesmente não se importa. Ela é como a maior parte das mulheres, com o coração frio e gelado. Então, assim, ela não está nem aí para os caras que estão atrás dela. Ela se importa só com sobreviver e com proteger ela e a família dela. E quando ela gosta de um dos caras que está gostando dela também, tipo, ela se afeiçoa por eles, ela quer proteger eles também, porque elas são parte da vida dela. Não tem essa coisa de ser muito romântica, apaixonada. Acho que talvez os filmes... Os filmes acho que conseguem passar isso, mas eu acho que como estreou muito nessa vibe ali dos filmes de Crepúsculo, da Indivergente, acho que acabou ficando parecendo que era uma história mais adolescente, assim, de Triângulo Amoroso. Não é. Se você nunca leu Jogos Vorazes, dê uma chance, você vai perceber que é uma história, inclusive, bem violenta em muitos sentidos. Então, vale a pena ler. Não menospresse. Bom, e agora para mudar um pouquinho os ares, né, sair dos livros, Fico com O Longo Dia das Bruxas, a edição definitiva. Aqui. É uma HQ do Batman. Acho que minha HQ é favorita do Batman mesmo. Tem outras que eu gosto, do Morcego, mas essa aqui é a que eu mais gosto. Já contei num vídeo que eu falo sobre O Longo Dia das Bruxas. Vou deixar no final do vídeo, card, porque senão vocês saem desse vídeo aqui. Vou deixar na descrição também o link do vídeo sobre O Longo Dia das Bruxas. Porque essa história aqui foi muito importante para basear a trilogia do Nolan, né, do Batman. Então, Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas Resurge. Tem muitos dos conceitos desse livro lá. E também para basear o The Batman, eles usaram vários elementos aqui. Inclusive, The Batman começa no Dia das Bruxas, né? Porque eles tiraram várias inspirações desse livro. Então, vale muito a pena esse livro. Ele fala sobre máfia, sobre vários vilões do Batman que aparecem aqui. É uma história bem completa. Eu não lembro quanto está custando essa edição definitiva, mas ela é muito bonita. Ela tem coisas adicionais no final dela. Então, recomendo. Deve estar caro, mas... É... Parcele. É o que eu faço. Inclusive, eu percebi que eu estou com a camisa do Batman agora, que é o meu pijama. E por isso que ele está manchado atrás, se vocês perceberam. Tá, o sétimo livro, eu acho, na lista, ou o sexto, é o Cão dos Baskerville. Esse livro aqui está bem batidinho, coitado. Bem sofrido. Eu gostava de assinar os... Eu ainda gosto de assinar os livros, mas minha letra de 2010, porque há 12 anos, quando eu comprei esse livro. Então, ele está bem explodido. Eu lembro, foi uma das primeiras compras online que eu fiz. Eu lembro que estava na época, que estava começando a Copa do Mundo de 2010, e eu comprei no Submarino, eu acho, junto com Alice no País das Maravilhas. Que nem sei se está aqui. Está aqui, ó. Alice. Comprei desde junto. Primeira compra online que eu fiz. E... Bom, é o melhor Sherlock Holmes que tem, na minha opinião, do Conan Doyle. É uma história bem completa, ela é bem fácil de ler. Você encontra o audiolivro dela bem fácil também, então fica a recomendação, caso você não tenha muito tempo aí. O audiolivro é bem lido, né? Bem narrado. E você... É uma história muito curta. Então, eu vou ler muito rapidinho. Essa edição aqui, que é uma edição de bolso, tem 320 páginas, mais ou menos, só que ela é uma edição de bolso, então ela é menor do que a maior parte dos livros, né? Então, eu acho que num livro normal, ele ficaria com umas 150 páginas, no máximo, assim. E vale muito a pena. É um mistério que tem esse clima de mistério mesmo, né? É um caso que chega para o Sherlock Holmes como sobrenatural. O Sherlock Holmes fica naquelas de será que esse caso é sobrenatural ou não? Ele manda o Watson investigar na frente, enquanto ele resolve os problemas em Londres. Então, o Watson fica mandando reportes, né? Cartas para o Sherlock Holmes do que está acontecendo. Então, é uma história que se passa no campo. Ela tem muito elemento, assim, de um terror meio gótico. Ainda assim, com investigação, com mistério, vale muito a pena. Na minha opinião, melhor o Sherlock Holmes. Tem um outro Sherlock Holmes, que é a Casa da Seda, que é esse aqui. Também é muito bom, só que ele não foi escrito pelo Conan Doyle. Foi escrito pelo Howard... Howard... Horowitz? Não. Ah, não sei o nome do moço. O Horowitz. Ele escreveu esse livro com autorização e tal, dos herdeiros aí do Conan Doyle. E é uma história muito boa também. Acho que é a melhor história do Sherlock Holmes como um todo, mas do que a original, do que o Conan Doyle fez mesmo, essa aqui é a melhor e eu recomendo. Tá, agora pro quinto lugar, eu acho, é um livro que eu não terminei de ler ainda, que eu estou lendo no momento, mas que eu estou levando tempo pra ler, né? Porque é o maior livro que eu tenho, que é A Dança da Morte, do Stephen King. Eu adoro esse livro, pra mim ele tem muito do que o Stephen King faz de melhor, que é construir a história a partir de alguns personagens. Então ele coloca personagens dentro de uma situação e começa a partir daí. E ele toma muito tempo pra falar sobre os personagens, pra descrever eles, pra falar como eles estão lidando com a situação. Basicamente as 200, 300 primeiras páginas do livro são muito focadas nos personagens antes do acontecimento principal, que é um vírus chamado Capitão Viajante, que é um vírus chamado Capitão Viajante, que elimina boa parte da população super rápido e as pessoas que sobram se formam em grupos. E aí tem toda uma disputa, tem o personagem que eu esqueci o nome agora, que é um personagem central das histórias do Stephen King, lá da Torre Negra, que é o vilão. Ele está formando um grupo, daí tem uma galera mais boazinha que está formando outro grupo, eles têm que migrar de um lugar pro outro. Basicamente esse é meio que o contexto geral da história, mas como eu falei, não terminei de ler ainda. Mas é muito bom. O Stephen King realmente sabe muito construir histórias e eu sou bem fissurado por histórias de pós-apocalipse, então a Dança da Morte é uma grande história de pós-apocalipse e, na minha opinião, a melhor que tem em livro, a melhor que eu já vi em livro até hoje. Talvez só perca aí pra The Last of Us, que é um jogo, então, outra dinâmica. E a gente sai da Dança da Morte pra ir pra Dança dos Dragões. Todo mundo sabe aqui no canal que a temática principal do canal é Game of Thrones, é As Crônicas de Gelo e Fogo e House of the Dragon. E eu escolhi a Dança dos Dragões pra representar a saga Game of Thrones como um todo. Acho que, junto com o Harry Potter, é a minha saga de livros favorito. Só que eu não tenho um livro específico de goth que eu goste muito mais. Eu gosto da saga como um todo, mas não tem nenhum livro dos cinco que já foram lançados que salte aos meus olhos. O que eu mais consigo tirar, algum elemento ou outro que eu gosto bastante, é a Dança dos Dragões, porque os meus núcleos favoritos é o do Tyrion, da Daenerys e do Jon. E eles são muito fortes nesse livro aqui, né? Acontece muita coisa com eles nesse livro, então por isso que é meio que o meu favorito, né? Mas todos são bons. George Martin, como eu já disse, nunca erra. Então, se você quer muito ler As Crônicas de Gelo e Fogo, comece. Não se assuste com o tamanho dos livros. Inclusive, tem um audiolivro também das Crônicas de Gelo e Fogo que é muito bem feito, o audiolivro deles. Talvez ele não seja o mais legalizado possível, porque ele é feito pra pessoas com deficiência visual. Mas eu acho assim, se você tem os livros, né? Porque você está ruim do audiolivro, não vejo problema, porque você pagou pelos livros e tal. E a pessoa que fez o audiolivro geralmente faz pras livros até com as públicas. Então, não sei o quão problemático é, mas, enfim, vale muito a pena. É bem bom também. Bom, e o terceiro melhor livro que eu tenho aqui na minha plateleira é um dos livros que fica em destaque aqui, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Que, na minha opinião, é a capa mais bonita de um livro que eu já vi. É a capa favorita disparado. E é o melhor livro que eu já li também, né? Em questão de qualidade. Isso aqui é... A literatura não... É uma obra-prima. E, assim, é uma obra-prima mesmo. Não tenho o que falar. É uma obra-prima. É o melhor livro que eu já li. O Gabriel Garcia Marques é maravilhoso. Ele consegue fazer, assim, cada palavra parecer uma poesia inteira. É fluido. A história faz todo sentido. Ele é o autor mais forte do realismo mágico que a gente tem no mundo. E, pô, ele é muito bom. Sério. Eu não tenho nem o que descrever. É, porque ele simplesmente é muito bom. A história é muito diferente. É muito especial. É a história de uma família chamada Buendia. que eles começam uma migração em um certo momento. Eles acabam fundando uma cidade chamada Macondo. E a história acompanha 100 anos de acontecimento dessa cidade. Só que, como é realismo mágico, as coisas acontecem nessa cidade de forma muito inusitada. Só que os personagens lidam normalmente com isso. Tipo, são acostumados a essa magia. Por exemplo, tem um período da cidade em que chove por 10 anos seguidos. Todos os dias chovendo por 10 anos seguidos. É, tipo, e pra eles isso é normal. Porque o realismo mágico é assim, sabe? Acontecem acontecimentos sobrenaturais ou extraordinários. E os personagens lidam isso como parte da cultura deles. Sem alguém falar Nossa, isso é magia ou qualquer coisa do tipo. Então, é muito bom mesmo, assim. E é diferente de tudo. De todo o resto. De todos os outros. O Gabriel García Marques, ele é provavelmente o melhor autor de todos os tempos. Sei lá. Não li todos os autores. Mas eu... Nem todos os livros. Mas eu diria que ele é um forte candidato pra isso. E se você procurar nas listas, ele sempre tá lá. Então, é justo. Tá, e agora indo pra outro nível de autor, de autora. E pra uma, né, uma recubinação curiosa. É A Hospedeira. Que é o... Talvez o livro mais importante aí da minha vida, junto com o número 1 da lista. Foi o livro que me fez querer virar escritor. É um livro que eu li no momento certo. Mudou a minha relação com a literatura. Mudou a minha relação comigo mesmo, com as outras pessoas. Ele é um livro maravilhoso. Sim, a Stephanie Meyer é autora de Crepúsculo também. Crepúsculo é bom? Não. Eu tenho Crepúsculo aqui, eu li. Não é bom. Mas A Hospedeira é. Essa história, ela já é bem... É um romance, né? Então, é uma história romântica e tudo mais. Só que... Pra mim, essa história fez todo sentido. Ela foi um match muito perfeito, assim, entre o que eu precisava ler, quem eu queria me tornar. E essa história, acho que me incentivou em todos esses fatores. Então, eu lembro com muito carinho desse livro. Ele tem várias falhas e defeitos, que eu acho que são normais do gênero de romance, que não é o meu favorito. Tem várias falhas e defeitos da própria Stephanie Meyer, do jeito que ela acompanha histórias. Mas eu acho que esse aqui deve ser, com certeza, o melhor livro dela. E, pra mim, é basicamente o livro mais importante da minha vida, porque ele mudou tudo pra mim, né? Pra mim, tem o Tiago Magaldi antes da Hospedeira e depois dela, pela forma como esse livro me ajudou a repensar coisas da minha vida. E, até hoje, quando eu releio ele, eu consigo ver que elementos do livro me ajudaram a mudar alguns elementos de como eu era, da minha personalidade. Então, eu devo muita coisa a esse livro, por isso que eu sempre vou lembrar dele com muito carinho. Mas eu já tive um amor maior por ele. Acho que hoje, mais maduro, já depois de 10 anos, depois de ter lido esse livro pela primeira vez, eu já consigo me desapegar um pouco mais, identificar outras histórias ou outros livros que fizeram mais sentido pra minha história recente ou que fizeram mais sentido como um todo, como o primeiro lugar dessa lista. E, pra surpresa de Zero Pessoas, o primeiro lugar da minha lista é, deixa eu pegar aqui, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Inclusive, essa edição está novíssima. Eu comprei ela ontem. Muitos anos atrás, em 2009, no Natal, tinha um menino chamado Tiago Magaldi que estava no shopping com os tios, que tinha 20 reais no bolso que vinha naquele Natal. E eu estava no shopping Paladium, eu acho, aqui de Curitiba. E lá tinha uma livraria de Curitiba. E eu entrei e eu vi esse livro aqui. Não era exatamente essa edição, né? Quer dizer, era essa edição, não era esse exemplar. Mas eu vi o livro das Relíquias da Morte. Estava por R$19,90 na época. Eu tinha 20 reais. Aí eu comprei, né? Eu lembro de ter comprado. E esse foi o primeiro livro que eu li. Foi Harry Potter e as Relíquias da Morte. Não comecei com o primeiro Harry Potter, mas como muitas pessoas da minha geração, eu comecei a ler com o Harry Potter. E acho que por isso já faz todo sentido esse ser o livro mais importante da minha vida, né? Porque... E o mais importante pra mim como um todo, né? E o que eu mais gosto. Porque é o livro que eu mais li. Eu acho... Eu estou ouvindo o audiolivro do Storytel. Inclusive, fica a recomendação do Storytel pra ouvir Harry Potter. Maravilhoso. O Ícaro. O Ícaro Silva narrando, assim. É o melhor audiolivro que tem é dele. E, enfim... Eu acho que é a sétima ou oitava vez que eu estou reouvindo ou relendo As Relíquias da Morte. É disparado o meu livro favorito. Ah, sei lá. Esse livro mudou tudo, né? Não teria nenhum outro livro aqui na estante se não fosse esse. Eu, infelizmente, acabei perdendo a minha edição original que eu tinha, né? Na época. E daí eu acabei recomprando, alguns anos depois, essa edição aqui que ninguém tem de Harry Potter e As Relíquias da Morte. que eu acho horrorosa. Por isso que ninguém tem, provavelmente. Mas eu gosto muito dessa capa, né? Harry Potter é um livro que lança capas novas todos os anos. Mas é um caça-níquel desgraçado. Mas eu gosto muito dessa capa, né? É a primeira capa brasileira das Relíquias da Morte. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho que ela tem muito sentido na arte dela. E, enfim... Depois de ler Harry Potter e As Relíquias da Morte, eu li Harry Potter e o Enigma do Príncipe e a Ordem da Fênix. Foi uma das três primeiras dúvidas que eu li. E só anos depois que eu fui ler... Inclusive eu levei muito tempo pra ler A Pedra Filosofal porque eu nunca gostei muito da Pedra Filosofal. Fui ler, sei lá, um ano atrás, dois anos atrás só. Mas já li A Câmara Secreta, o Príncipe de Astro mais de uma vez também. Enfim, mas tudo começou com As Relíquias da Morte. E acho que é o meu livro favorito. Harry Potter junto com o Gachi é minha saga favorita. Vocês veem no canal que eu tento muito falar de Harry Potter apesar de não ter tanto público. É que eu gosto muito e é um livro muito importante pra mim. Eu acho que ele fala sobre questões sociais, fala sobre questões políticas, fala sobre magia de uma forma lúdica. Pra mim tem muita relação entre o que eles falam sobre magia e o que eu acredito dentro do cristianismo. Então é muito importante pra mim. Enfim, um dos pontos que esse livro me traz aqui e me lembra muito da minha infância também. Antes de eu ler Harry Potter que eu já gostava dos filmes e tive momentos maravilhosos brincando de Harry Potter com meus primos, jogando Harry Potter no play. Então Harry Potter é uma saga muito importante pra mim. Tá, e agora antes da gente terminar os livros que eu tenho aqui na estante que eu ainda não terminei de ler ou que eu não comecei a ler. Tem o It, que é um livro que pesado também, que eu já comecei algumas vezes, mas eu nunca consigo parar pra ler ele porque ele é muito longo, mas ele é muito bom. Então eu logo, logo vou terminar. Tem o Amor nos Tempos do Collar que eu não vou tirar aqui senão toda estante vai cair. Também é do Gabriel Garcia Marques eu também já comecei. Ele tem uma capa maravilhosa e pra mim o título é um dos melhores títulos também. O Amor nos Tempos do Collar era... Ele é um livro muito bom porque é do Gabriel Garcia Marques mas eu também não consegui terminar de ler ainda porque o Gabriel Garcia Marques tem um defeito. Os capítulos dele são enormes. Um capítulo tem 40 páginas. Então é bem longo de ver, você precisa de tempo e eu ainda não terminei. Esse, Navio do Teseu é um livro sensacional porque ele parece um livro de biblioteca falso. Então ele tem toda uma estética de parecer como se fosse um livro velho de biblioteca. Isso aqui vem no livro. Não é um... Não é porque eu emprestei ele. Ele tem coisas de marcação na biblioteca. Porque esse livro ele é dois estudantes lendo um livro de um autor muito misterioso que sumiu, desapareceu depois de publicar o Navio do Teseu e dois estudantes universitários pegam esse livro e começam a conversar através do livro. Só qual que é o problema? Eles fazem isso várias vezes durante a vida deles. Então, cada cor representa vezes diferentes em que eles conversaram. Então tem anotações em azul, tem anotações em lápis, tem anotações em verde, em roxo, porque seriam vários momentos. Então você tem que ler esse livro várias vezes. É, eles colocam elementos dentro dos livros. É bem legal. É um livro maravilhoso, é um livro bem interativo, só que você precisa também sentar e ter muito tempo para ler. Aqui também tem mais um livro que eu sempre achei muito interessante, eu quis ler, mas é mais um livro que é enorme, que é o Queda de Gigantes do Ken Follett, a trilogia do século. Eu sempre achei muito interessante essa trilogia porque ela me lembra livros como Got, ou o Senhor de Solidão, que acompanham toda uma família por bastante tempo. Então, o século acompanha cinco famílias durante o século XX, mostrando como essas famílias lidam com a guerra, com as mudanças sociais que teve no século passado. É uma história muito boa, só que também muito grande, capítulos longos, então eu ainda não tive tempo para... Tempo eu tive, mas eu escolhi ainda não ler esse livro, mas está na minha lista. E mais um livro muito grande que eu tenho e muito bonito é a trilogia da Fundação, o livro mais importante talvez da ficção científica como um todo. Esse livro que dá origem à ideia de um império galáctico, como a gente tem Star Wars, Star Trek. Essa edição aqui da Aleph, maravilhosa, edição que eu ganhei de Natal da minha querida irmã Emanuele, muito bonita. Mas enfim, esse é um dos últimos livros que eu ganhei, então ainda não parei para ler ele também. O Isaac Asimov, ele é muito fácil de ler, ele tem uma leitura bem fluida, que é bem diferente dos autores que são do mesmo nível dele, até tipo Tolkien, sei lá, que é bem mais difícil de ler. Isaac Asimov, ele é bem fluido, mas o livro é enorme também, então ainda não parei para ler, mas assim, estão todos na lista. E como ele é muito bonito, ele fica aqui segurando a estante, de modo geral. Mas é isso pessoal, vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado da estante, se vocês querem que eu mostre, deixem nos comentários, ou se vocês querem saber sobre algum livro específico, posso fazer um vídeo sobre isso só, porque o nome do canal é Livrologia, olha só, então a gente pode falar mais de livros aqui. Mais uma vez, reforçando, nas quarta-feiras a gente vai ter vídeo de Cote, nas sextas-feiras, por enquanto tem vídeo de Harry Potter, mas a gente vai trazer algumas mudanças aí, e trazer vídeos sobre outras histórias de fantasia, honrar o nosso mago aí, que é a capa do canal, fazer mais histórias de fantasia. Eu estou jogando também um RPG, então, quem sabe no futuro a gente não traga um vlog aí de um dia de RPG, mas só, dá uma ideia, a gente está jogando D&D, está bem legal, então, quem sabe. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, agradeço a todos que assistiram o vídeo até este momento, deixem um like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, e até a próxima.